Paz e graça pra você ligado nessa emissora, está na hora e estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates e feitos dias. O tema de hoje é curioso, né? Na conversa que o Senhor Jesus Cristo teve com Nicodemus, registrada no capítulo terceiro lá do Evangelho de João, a certa altura, Jesus diz que ninguém subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu. Estava se referindo a ele mesmo, né? É uma frase curiosa, porque na mesma Bíblia está registrado que pelo menos dois outros homens já haviam subido ao céu vivos, sem provar a morte. Foram transladados. Enoque andou com Deus, ainda no livro de Gênesis, uma das primeiras personagens da história humana. E bem mais tarde, no meio da história do povo de Israel, já na decadência do povo de Israel, Elias, considerado um dos maiores profetas não canônicos, também é levado ao céu num carro de fogo vivo. Então Enoque e Elias subiram ao céu. Por que que Jesus disse que ninguém subiu ao céu, exceto ele, que de lá desceu o Senhor Jesus? Não há aí uma contradição? Esse é um ponto. Outro ponto curioso a respeito desse assunto é... Espera um pouquinho. O céu não é a morada de Deus? Deus não é espírito? O céu não é um lugar espiritual? O que é que seres humanos, corpos humanos, estão fazendo no céu? Não é verdade que está escrito numa das cartas de Paulo? Se não me engano, 1 Coríntios capítulo 15, que carne e sangue não podem entrar no céu? Então, Enoque e Elias subiram ao céu de que jeito? E para piorar a situação, o próprio Senhor Jesus também foi ao céu no corpo físico, o corpo que ele usou aqui na Terra, com as marcas, inclusive, da sua crucificação, o corpo ressurreto, que foi tocado por Tomé, que comeu peixe, que comeu mel, pão, juntamente com os discípulos, enfim, não era um espectro, era um corpo. Como é que ficam essas situações? O corpo de Enoque, de Elias e de Jesus, corpos físicos, habitando o mundo espiritual, que carne e sangue não podem entrar. Como explicar todas essas coisas? E como entender o que Jesus disse a Nicodemos? Está no ar? Ou vejam só? Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, agrade e estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só, que quer te mandar um presente muito, muito, muito especial, um presente novo da Agrate. Para você concorrer, entra no site do programa, vejonsó.com.br, vota na enquete e você já estará com o seu nome, tanto para o sorteio de hoje, quanto de sexta-feira, o Kit Jorrezê. Tá bom? Para conversar conosco a respeito dessa palavra de Jesus e do destino de Enoque e Elias, nós trouxemos um professor de teologia do Antigo Testamento. Afinal de contas, Enoque e Elias são figuras do Antigo Testamento e a cultura hebraica é diferente da cultura encontrada no mundo do Novo Testamento. Ele é o pastor Carlos Augusto Vailati, da Igreja Evangélica Jaboque, professor de teologia e hebraíça. Seja bem-vindo, pastor Carlos Augusto. Paz e graça, tudo bom? Paz e graça, Evelino Heber. Paz e graça ao nosso querido irmão Ignaldo. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, estar com ele nesse programa e paz e graça também a todos os telespectadores do Vejam Só. E mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer, uma alegria participar do Vejam Só e desses debates importantes. Obrigado. E a Igreja Jaboque fica aonde? Na Rua Doutor Vicente, Jacaline, 834 Vila Alpina, São Paulo. Pertinho de São Caetano? São Caetano e isso divisa entre São Caetano e Crematório, mas fica mais próximo de São Caetano do Sul. Tá, joia. Muito obrigado. Obrigado, Evelino. Do outro lado, é um professor de teologia do Novo Testamento, né? É o pastor Ignaldo Hélio de Souza, que além de professor, é também escritor. Seja muito bem-vindo, pastor Ignaldo. Paz e graça. Paz e graça. Pastor feliz de estar aqui e feliz também de conhecer o pastor Carlos Augusto, que eu já conheço de nome, de fama, né? Infeliz. Infeliz de estar aqui novamente falando da Bíblia, né? Acho que é uma coisa muito rica, né? A gente debater a Bíblia nunca cansa, né? É sempre proveitoso e abençoador, né? O senhor pastoreia alguma igreja? Eu pastorei a igreja do Vale da Benção, no Vale da Benção. E o endereço lá? Lá é mais fácil achar pela cidade, né? Quilômulo 50 da Castelo Branco, Araçarigama, na Rua Bom Pastor 300. É dentro do Vale mesmo? Na verdade, a igreja, ela fica antes de você entrar no Vale. Então, quem conhece um pouquinho o Vale, sabe que o Vale é um complexo de missão, trabalho social, centro de oração, área de eventos. Mas antes de você entrar no Vale, você tem lá o Centro Evangelístico Vale da Benção, que é onde pastorei. Tá certo. Muito obrigado pela presença do irmão. A gente vai assistir agora a matéria que apresenta o tema. Vejam só. Em João capítulo 3, versículo 13, Jesus disse Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Afinal, Enoque e Elias subiram ou não para o céu? Em caso afirmativo, como conciliar com o que Jesus disse? E como entender que ele tenha dito que está no céu, se quando disse isso, estava conversando com Nicodemos? Em Gênesis encontramos outra passagem que diz o seguinte. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, trezentos anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque, trezentos e sessenta e cinco dias. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Alguns acreditam que Enoque e Elias subiram para o céu, pois a Bíblia sim o diz, sendo que o que Jesus disse não contradiz a informação bíblica. Outros pensam que o céu aqui tem um outro sentido, um sentido diferente. Refere-se à ascensão de Enoque e Elias na visão espiritual, e não local nem geográfica. Indica a única posição da qual pode ser auferido o conhecimento completo e verdadeiro sobre Deus, trazido e comunicado. Mas para você, por que Jesus disse que ninguém subiu ao céu, se a Bíblia menciona que Elias e Enoque, e até mesmo Moisés, já estavam no céu? Como explicar isso? Descobre agora no programa Vejam Só Dessa Noite. Bom, duas observações. Primeira, Enoque viveu 365 anos, depois que gerou os filhos e filhas, e não dias, obviamente ela se confundiu com a quantidade de dias do ano. Então, 365 anos. E, em segundo lugar, é essa ideia de que Moisés também foi para o céu, não é cristã. Não sei por que que a repórter botou isso no fim do áudio dela lá. Moisés morreu, morreu, e foi sepultado. E o coveiro dele foi ninguém menos do que Deus. Deus que sepultou Moisés. Então, não tem conversa nenhuma. Ainda deu briga pelo corpo dele, né, entre o... Quem que brigou com ele mesmo? Miguel. O arcanjo Miguel e o diabo ainda brigaram pelo corpo de Moisés. Então, ele morreu de verdade. E, transladado para o céu em vida, foram só realmente Enoque e Elias, tá bom? O livro de Gênesis fala da transladação de Enoque, e o livro de Reis fala da transladação de Elias, um carro de fogo, testemunhado, inclusive, por Eliseu, tá? Pastor Carlos Augusto Vailatti, da Igreja Evangélica Jabox, professor de teologia do Antigo Testamento, hebraísta, né, e pregador sobre a parábola do filho pródigo, que pregou lá no Muiu Velho em dia desse. Queria saber do senhor o seguinte, na sua primeira fala, como explicar Elias Enoque no céu, se tá escrito que ninguém subiu ao céu, exceto aquele que lá desceu. Bom, Heber, eu entendo que esse texto de João, capítulo 13, versículo 13, ele, como qualquer outro texto da Bíblia, ele deve ser entendido à luz de todo o contexto. E o contexto nos mostra Nicodemos, que ele é um dos mestres dos fariseus, chegando à noite, na calada da noite, lá junto a Jesus, e ele acaba tentando obter algumas informações teológicas, no que diz respeito a vários aspectos da vida. E nesse contexto é que essa expressão que diz que ninguém subiu ao céu, senão o filho do homem, que alguns manuscritos acrescentam, quem está no céu, essa é uma dica importante, essa expressão que as versões, ao meio da revista é corrigida, ao meio da revista é atualizada, alguns manuscritos gregos antigos e alguns pais da igreja trazem, que está no céu, no finalzinho de João 3, 13, não aparece nos principais manuscritos, os mais antigos. Então, eu entendo que esse texto, ele está dizendo o seguinte, é como se Jesus, parafraseando aquilo que Jesus diz, ele está dizendo para Nicodemos mais ou menos o seguinte, Nicodemos, ninguém subiu ao céu para obter todos esses ensinamentos que eu estou trazendo agora para você, a não ser eu mesmo, que não subi lá, mas eu vim de lá, como Deus homem, me encarnei e agora estou trazendo esses ensinamentos que são oriundos de Deus, mesmo porque eu sou o próprio Deus homem. Então, esse texto, a meu ver, ele não tem nenhum tipo, não traz nenhum tipo de contradição com Gênesis 5, 24, com o segundo reis, capítulo 2, versículos 3, 5 e 11, principalmente o 11, Jesus está dizendo que os seus ensinamentos, eles são oriundos do céu, porque ele mesmo é oriundo do céu, do alto, conforme um advérbio grego, anotem, aparece três vezes no capítulo 3 de João, e indicam a origem não somente de Jesus, mas do seu ensinamento. Então, esse é o teor, em linhas bem gerais da conversa que Jesus tem com Nicodemos. Muito obrigado. Agora vamos ver o professor de teologia do Novo Testamento, o pastor Ignaldo L. de Souza, que além de teólogo, é escritor também. Pastor Ignaldo, na sua primeira fala, como é que Jesus disse que ninguém subiu ao céu se Elias e Enoque estavam lá? Então, eu acho interessante o texto, eu gosto muito de algo que o A.W. Torres escreveu, que ele fala uma coisa interessante, que os textos que têm controvérsia são muito poucos na Bíblia, né? Então, na maioria das vezes, você vai entender naturalmente, você não precisa se preocupar muito, você vai entender a maior parte. E esses textos são, na verdade, textos raros, esse é um deles. Agora, no primeiro ponto, nós temos que pensar assim, será que Jesus não sabia que Enoque e Elias foram para o céu? Isso era óbvio, Jesus sabia, né? Então, a gente não pode imaginar, ele errou ali. Outro ponto é a gente achar que Jesus tem que sempre fazer uma ressalva, olha, só o filho do homem subiu ao céu, ah, mas também tem o Enoque e o Elias. Ele ia parar para falar isso. Agora, no sentido que ele estava falando, no contexto que ele estava falando, realmente ele era o único. Por quê? Porque, tendo Enoque e Elias ido ao céu, nenhum deles voltou para dar nenhuma mensagem. Então, só ele, que estava ali dando aquela mensagem, é que realmente subiu aos céus, que desceu dos céus para entregar aquela mensagem. Tanto que no versículo anterior, o que ele fala? Ele fala para Nicodemus, se eu falei das coisas terrestres, você não me entende? Imagina se eu falava das celestiais, porque eu conheço as celestiais. Então, nenhum outro tinha, Enoque e Elias, não dá para se comparar com Jesus nesse caso, porque ele era o único que, o homem desceu do céu e tinha uma mensagem para dar para ele. No contexto ali, Jesus é o único para trazer a mensagem. Tá bom. Vocês dois só abordaram a palavra de Jesus até agora. E como explicar Enoque e Elias no céu? Mas fique tranquilo que eles vão ter que se explicar aqui. E você aí de casa, o que é que pensa a respeito do assunto? Vai lá para a página do programa na internet, vejam só, .com.br e vote na nossa enquete. A enquete de hoje é, em sua opinião, Enoque e Elias subiram ao céu em corpos naturais, ou seja, no corpo deles, certo? Em corpos glorificados, apenas com seus espíritos, credo. Isso aí significa que eles morreram, e não é o que a Bíblia diz. E não sei ou nenhuma das anteriores. Voltou na enquete, você pode ganhar hoje o brinde da grade qual que é, hein? Vamos ver? O brinde da grade é... Cadê? Tem não? Daqui a pouquinho a gente mostra o brinde da grade, então. É um relógio, se não me engano, não é? Olha ele aí. Oxi. O relógio atrasou para aparecer, mas veio. Né? Tá aí, ó. O relógio de parede da Academia Teológica, na graça de Deus, vou mandar para quem for sorteado hoje. Para você conhecer melhor a grade, dá uma ligadinha amanhã, no horário comercial, para o telefone que vai aparecer aí na sua tela. É isso daí, ó. Zero operadora 11-3115-0819-315-0819. É o telefone da sede da grade aqui em São Paulo. Não adianta ligar agora, então anota o telefone para ligar amanhã. No horário comercial, você fala, inclusive, aos sábados, nesse telefone e se informa sobre o endereço mais próximo da grade, aí perto de você, e também quais são os cursos, além do curso bíblico, oferecidos nessa unidade perto da sua casa. São muitos os cursos da grade, mas nem todos eles são fornecidos ou ministrados em todas as filiais. Então você tem que se informar. O curso bíblico é, em todas as filiais da grade tem o curso bíblico. Agora tem também o curso teológico, tem o curso de análise bíblica, que é diferente do curso bíblico, tem o curso de capelania, de evangelismo, tem inglês, inglês, alemão, por aí vai, tá? Se informa lá com o pessoal da grade, eu tenho certeza que você vai ficar feliz em ser um aluno ou uma aluna da Academia Teológica da Graça de Deus, tá bom? Muito bem. Pastor Vailat, o senhor é um hebraísta. Qual a diferença mais aguda, as diferenças devem ser muitas, mas qual a diferença mais aguda, ou as diferenças mais agudas, entre a cosmovisão hebraica e a cosmovisão grega? No que diz respeito a? O mundo espiritual e material. Então, a sua pergunta é bem pertinente, Heber, pelo seguinte, quando nós falamos a partir de uma cosmovisão judaica ou hebraica, nós não vemos essa dicotomia que aparece muito claramente na visão platônica, neoplatônica, da ideia de que este mundo, o mundo terreno, ele seria uma cópia do mundo das ideias. Então, essa, por exemplo, esse é um dos ensinamentos de Platão. E mesmo porque nós temos um outro detalhe interessante, que Platão vê a matéria, assim como o gnosticismo, de uma forma geral, como sendo algo inerentemente mau. Já na cosmovisão hebraica ou judia, de uma forma geral, o mundo, todos os seres que nele existem, tudo aquilo que de uma forma ou de outra foi criado por Deus é benéfico, é bom, porque veio de Deus. Deus foi a origem de todas essas coisas. E é interessante que nós não vemos, obviamente, essa visão platônica de que o céu seria uma cópia daquilo que ocorre na Terra. São duas realidades distintas, mas, obviamente, complementares. Mas, sem dúvida alguma, o contexto bíblico, a teologia hebraica, ela não vê aquilo que é físico como sendo inerentemente mau. Ou, segundo até algumas pessoas, como eles interpretam Paulo, o apóstolo Paulo, dizendo que em textos como aquele em que Paulo diz que ele tem o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor, como se Paulo estivesse advogando a ideologia platônica de que o corpo é a prisão da alma. Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de filosofia platônica, embora possa ter, talvez, um ou outro respingo no pensamento paulino, não é, todavia, isso exatamente que Paulo defende. Então, essa cosmovisão de mundo, ela aparece, não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo, haja vista o fato de que todos os autores bíblicos do Antigo e Novo Testamento, com a única possível exceção de Lucas, todos eles eram judeus. Então, eu acho que isso é um detalhe importante. Por mais que o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, o grego é uma roupagem, é o rótulo apenas, cujo conteúdo é semítico ou hebraico. Então, eu acho que é muito importante, porque, às vezes, nós lemos o Novo Testamento e pensamos, a meu ver, equivocadamente, que porque ele foi escrito 100% em grego, então, há uma mentalidade prepoderantemente helênica. E isso não é verdade, porque os autores pensam a partir de um viés semítico ou hebraico. Professor Aguinaldo Hélio de Souza, além de pastor, é professor, né? O senhor dá aula de Novo Testamento. O senhor concorda com o que o pastor Varlatti acabou de falar? O Novo Testamento não tem o viés da filosofia grega? Não, não. E o que ele falou aqui tem que endossar. Os autores, eles já trouxeram para eles a cosmovisão hebraica da matéria como algo bom. Nós sabemos que, inclusive, quando o evangelho sai dos limites judaicos e começa a entrar dentro da cultura greco-romana, ele vai ter aquele choque que vai gerar o gnosticismo. Então, o gnosticismo, embora ele aceite o cristianismo, ele vai mudar os elementos completamente porque ele partica a matéria má. Aí ele vai fazer uma série de distorções, como, por exemplo, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo, Jesus é diferente do Cristo porque a matéria é má, o Cristo não pode ter um corpo. Então, ele vai fazer uma série de distorções. Então, só pelo que aconteceu no gnosticismo e que foi combatido pelo cristianismo e que é facilmente refutado pelo Novo Testamento, nós vamos ver que ele não abraçou a totalidade da visão, da cosmovisão grega. Pode, sim, ter pego alguns elementos. Mas eu acho que onde isso vai ficar, assim, bem claro, eu, assim, escatologia, né, algo que eu gosto muito, né, a visão geral escatológica da Bíblia, ela permanece hebraica, no sentido de que é esse século e o vindouro. Então, sempre quando vai se falar, eu, inclusive, falo, eu gosto de destacar isso, que a esperança bíblica não é morrer e ir para o céu. A esperança bíblica é você chegar no mundo vindouro, quando todas as coisas vão ser redimidas, quando você vai ter essa vida redimida. Então, a visão bíblica, ela é o agora e o depois. Ela não é o embaixo e o em cima. Então, embora você vai encontrar essa visão embaixo e em cima, que aí é onde pegam hebreus e quer dizer que é a visão platônica, na verdade, assim, ele apenas pega o mundo hoje, a totalidade do mundo hoje, como o mundo físico e o transcendente. Mas esse mundo físico e esse transcendente, eles vão chegar no momento vidouro em que vai acontecer a transformação. Essa é a visão geral do Novo Testamento. Esse é o pensamento geral do Novo Testamento, que, embora ele se utilize de muita linguagem grega, helênica, mas ele, por outro lado, ele mantém firme aquilo que ele herdou da visão hebraica do Antigo Testamento. Bom, eu vou ter que discordar de vocês dois. E no próximo bloco, vocês vão ter que mostrar por que eu estou errado. Eu vejo no Novo Testamento um dualismo explícito, descarado. Vida e morte, luz e trevas, verdade e mentira, Deus e o diabo, carne e espírito. portanto, matéria e espírito. Eu não não compartilho com essa ideia, não. Eu acho que o Novo Testamento tem filosofia grega de monte aí. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, porque o reino dos céus é espiritual. E nós vamos ter que ter um corpo espiritual, porque o corpo material não presta. Enfim, se corrompe, a corrupção está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. E tem uma porção de... E outra coisa, né? O senhor falou que esse mundo não é cópia do mundo das ideias. Então, por que que Deus disse para Moisés que o tabernáculo que ele faria era a cópia fiel do tabernáculo que ele tinha visto no céu? Ah, peguei vocês. Já, já no próximo bloco, que eu vou começar mostrando as fotografias de quem assiste a Veja o Salmo. Sai daí. Muito bem, de volta com o programa Veja o Salmo. E eu preciso fazer um tributo aqui, né? Que é a irmã Ângela Chaves, de Belo Horizonte. Lá nas Minas Gerais, ela usou o Facebook e sugeriu o tema que nós estamos discutindo hoje aqui. Ela é a autora da ideia de discutirmos por que Jesus falou o que falou para Nicodemos. Xenóquia e Elias foram levados vivos para o céu. E ela vai ganhar esse presente da produção do programa. É um livro muito interessante que inclusive nasceu para ser distribuído entre os militares que foram para Haiti, os militares brasileiros. São 99 mensagens, todas elas escritas por pregadores brasileiros, alguns muito renomados, outros nem tanto, né? Mas todas as 99 mensagens são em cima de falas de Jesus. Então, sabe aquela história que tem na Bíblia, a revista é atualizada? E disse Jesus? Tarará, tarará. Então, todos os 99, as 99 mensagens têm um E disse Jesus, né? E aí alguém escreve uma meditação sobre o E disse Jesus. 99. Muito bom esse livro, muito legal. Tá? E, como eu prometi, você sabe que lá no Facebook também tem agora a sessão Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Você vai tirar um autorretrato, um selfie seu e de quem assiste ao Vejam Só com você, do jeito que você quiser, né? Pode tirar junto com a tela do Vejam Só na televisão, sei lá, do jeito que você quiser e posta no Facebook. Todo dia a gente vai mostrar um grupinho aqui assistindo ao Vejam Só. Hoje, começamos com a Andréia e a Júlia, né? Que estão assistindo ao Vejam Só juntas. depois o Cléo Oliveira, olha só, né? Tá aí, ué, essa foto é a Cléo, é Cléo Oliveira. A Leila Denver, tá aí, uau, que televisão grande você tem, Leila? Barbaridade. Tá me acusando de quê? Maria Aparecida Manzane Leite, nossa, ela é muito séria, aí, ó, tem um jeitão de advogado, não tem não. João Gabriel, ó, falando de jeito sério, meu pai do céu, óbvio, também, na hora que passa o Vejam Só, concordo plenamente, João, nesse horário não dá pra ficar fazendo festa, né? E a Ness Cunha, tá aí, ó, alegre, feliz da vida, Ness Cunha, assistindo ao Vejam Só. Legal, no fim do ano a gente vai mandar um presente pra algum desse pessoal aí, e você, não vai mandar o seu autorretrato? Tira hoje aí, põe no Facebook barra programa, Vejam Só, tá? E a gente vai postrar você aqui também. Muito bem, o senhor Carlos Augusto Moilat, que é pastor hebraísta, professor de teologia do Antigo Testamento, recebeu um desafio. Se esse mundo não é o cópia do mundo das ideias, como ensinava Platão, por que que Deus mandou Moisés copiar o modelo que ele viu no céu pra fazer o tabernáculo? Bom, Heber, antes de tudo, você está pegando um exemplo bem específico. Quando você fala sobre a questão do tabernáculo, esse é um ponto. Só que isso não quer dizer que todos os detalhes que ocorram aqui existirão no céu, por exemplo, o sexo. O sexo não é algo que existirá no céu. Jesus deixa bem claro que na vida vindoura não se casam, não se dão em casamento. Há controvérsia. É, o teu amigo Fontenelle prova que é verdade, é verdade, é verdade. Só que me permita retornar a algumas colocações que você fez no finalzinho do bloco anterior. Então, por exemplo, você falou sobre a dicotomia entre carne e espírito. Então ali, carne também, no contexto paulino, é a inclinação para o mal e o espírito também envolve a questão das influências do Espírito Santo na vida do cristão. Você citou a dicotomia entre Deus e o diabo. Essa dicotomia, ela não existe, por exemplo, no mesmo contexto como ocorria no contexto medopersa, onde existia a Ruramazda, que seria uma divindade do bem, e a Arimã, que seria uma espécie de diabo no contexto medopersa. E eles, dentro da teologia dessa religião, eles lutariam ad infinitum, até eternamente. a Bíblia não faz isso, a Bíblia não mostra essa dicotomia no sentido de que o bem e o mal lutam indefinidamente até a eternidade, não. A Bíblia deixa bem claro que há um fim para a história, um fim já projetado, programado por Deus, e neste fim, Deus e aqueles que com ele estão vencem de uma forma contundente o diabo, os demônios e todo o mal de uma forma geral. Então, embora, sem dúvida alguma, como existam elementos como do tabernáculo que você citou e que há essa inspiração ou essa origem de algo que Deus mostrou para Moisés, não podemos aplicar isto de uma forma generalizada a todos os elementos que existem na Terra. Entrando, se você me permite, mais diretamente ainda no tema e respondendo, você não me perguntou isso, eu creio que você talvez irá nos perguntar daqui a pouco, mas já me antecipando, respondendo até a enquete eu entendo que tanto Elias quanto Enoque eles vão para o céu num corpo glorificado. Este corpo, ele é um corpo que ele antecipa de certa forma aquilo que ocorrerá com a igreja em tempos escatológicos quando do arrebatamento, quando da parousia, ou seja, da vinda de Cristo. Então, biblicamente entendemos que não foi apenas Enoque ou Elias que não experimentaram a morte. Haverá um grupo muito grande, talvez de milhares de pessoas, de crentes, que quando da parousia, quando da segunda vinda de Cristo, também não experimentarão a morte, conforme 1 Coríntios 15 e 51, conforme 1 Tessalão de Censos 4 e 17, e serão transformados. Então, e aí é que entra outro assunto polêmico envolvido a este. Embora Hebreus 9, 27, diga que aos homens está ordenado morrer, e depois disso vem o juízo, há exceções a essa ordenança de morte sobre a humanidade. Quais são as exceções? Enoque, Elias e todos os milhares de crentes vivos quanto da parousia ou quanto da segunda vinda de Cristo. Então, há exceções, e a Bíblia explicita tais exceções, a meu ver. Bom, pastor Ignaldo Hélio de Souza, como é que o senhor, que é professor de Novo Testamento, não vê a influência da cultura grega na dicotomia, principalmente nos escritos de João, que é onde aparece o texto que está discutindo. Então, isso é muito importante entender o que Platão acreditava. A verdade que o Platão acreditava nessa dicotomia dele, essa dicotomia dele abrangia tudo. Ou seja, os homens aqui, toda a humanidade aqui, é reflexo da humanidade perfeita que existe no mundo das ideias. Até mesmo, se fala até um termo que se usa muito, a cavalidade. Ou seja, você tem os cavalos aqui que são apenas reflexo da cavalidade perfeita no mundo das ideias. Então, na visão platônica, a visão platônica abrangia tudo. Então, embora alguns, por causa do texto do autor de Hebreus, que pode ter tido influência de Filo, que puxou Platão, mas ele é um exemplo bem específico. Ele está falando de algo que envolve o culto do Antigo Testamento e não algo que envolve a humanidade toda. Então, se você tem semelhanças, você tem diferenças. Então, aí, a outra questão, essa dicotomia carne e espírito, realmente, ela é muito forte em Platão. E você, principalmente, em diálogo dele chamado Fédon, que é aquele que vai narrar a morte dele, é muito forte ele mostrar essa questão de querer deixar o corpo, a carne é ruim, a matéria é ruim. Mas aí, você parte para o apóstolo Paulo e já vai ver a diferença. E já vai ver a diferença. Primeiro, acho que um ponto aqui que a gente tem que colocar é que, embora a Bíblia concorde que a matéria é boa porque foi criada por Deus, a Bíblia coloca uma outra coisa que faz parte da cosmovisão cristã. Que essa matéria criada por Deus boa, ela se estragou. Quando Paulo usa o termo carne, ele está falando dessa natureza humana degenerada. Mas é interessante assim, por exemplo, quando Paulo ali em 2 Coríntios 5, ele fala da ressurreição, ele fala assim, ele fala que deseja deixar esse corpo para estar com o Senhor, que tem um corpo melhor no céu preparado, mas ele fala assim, que o desejo dele, que ele não quer ficar nu. Nós não queremos ser despidos, mas nós queremos ser revestidos da habitação que é dos céus. Então, o que ele está dizendo assim? Aí é onde vai contra o pensamento grego. Eu não quero desencarnar, eu não quero ficar sem matéria, eu quero que essa matéria aqui, ela seja transformada e ela seja revestida, ela seja liberta dessa corrupção. Então, enquanto que, na visão, na visão grega, destrói a matéria, acaba com a matéria, porque a matéria não serve para nada. E aí, a gente também tem que pensar um pouquinho, né? que o que ele não quer o gnosticismo acaba influenciando a igreja. Porque você vê que o pensamento geral das pessoas é o seguinte, eu quero morrer e ir para o céu, né? Isso é um pouco gnóstico, que é o escapar da matéria. O Paulo não fala isso? Não, ele fala assim, o pensamento dele é, eu não quero ser despido, eu não quero ficar sem matéria. Nesse texto, ele segura coisas. É, temporariamente, ele fala assim, entre, ele estava ali quando escreve Filipenses, que ele fala, partilhar com o senhor, o que ele está dizendo? Ele é óbvio que uma condição agora espiritual é melhor do que essa condição de natureza decaídas aqui. Mas se você pegar a visão dele como um todo, a visão dele como um todo é o seguinte, eu não quero desencarar. o crente querer morrer para ir para o céu? Oi? É errado o crente querer morrer para ir para o céu? Não é errado, mas ele tem que ter consciência de que morrer e ir para o céu não é o fim da redenção divina. A redenção divina só se completa quando acontece a ressurreição, que é aí a redenção do nosso corpo e também o reino messiânico. O senhor concorda com isso? Sem dúvida, sem dúvida. Certeza? Sim, sim, sim. Quer dizer que a redenção só termina? Sim, é aquela antiga, aquela velha tensão entre o já e ainda não. Tá, mas espera um pouquinho. que estamos sendo salvos, mas seremos definitivamente no escatom. Essa frase é perigosa, porque a teologia católica romana diz, a gente morre e vai ser aperfeiçoado em algum lugar, porque a redenção continua e só termina no último dia. Como é que chama o lugar que eles falam lá? Purgatório. O senhor crente em purgatório? De jeito nenhum. O purgatório, na verdade, muitos entendem a teologia não somente católica, mas parte dos luteranos, não que acreditem no purgatório, não é isso que eu estou falando, mas essa leitura, por exemplo, muitos a aplicam à questão dos santos do Antigo Testamento, com base em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22. Então, muitos entendem que antes de Jesus ressuscitar, no caso, por exemplo, todos os personagens que viveram até, antes dele, que eram santos, incluindo até Lázaro no texto de Lucas 16, verso 19 a 31, então estes iriam para um lugar cuja expressão não tinha limbus patrum, ou seja, o limbo dos pais. Então, a teologia católica, majoritariamente, e alguns luteranos têm esse tipo de perspectiva. Agora, eu, entrando em outra questão que tem relação com o tema, entendo que tanto os santos do Antigo Testamento, quanto os santos do Novo Testamento, ambos, quando morrem, vão imediatamente para o céu. mas eles são aperfeiçoados lá? De certa, não no sentido escatalógico futuro, como foi aqui bem colocado pelo pastor Ignaldo, mas eles já experimentam todas as benesses, as bem-aventuranças de uma vida indoura. Vai para o céu, vai, o céu é céu. Sim, a pergunta que eu fiz é, se a redenção não termina nessa fase, então eles vão ser aperfeiçoados de algum modo lá, que é a teologia do purgatório. O que você vai fazer no purgatório? Vai ser aperfeiçoado. Mas a ideia de aperfeiçoado, Heber, o que você falou, nós temos mais ou menos algo semelhante em Hebreus capítulo 12. Quando fala sobre a vida vindoura, fala que você chegou até o lugar onde estão os espíritos dos justos aperfeiçoados, mas já estão aperfeiçoados, não estão em vias de. Por isso que eu questiono essa frase do pastor Ignaldo. A redenção não termina na morte? Não. Quem morreu é o justificado e sabe o pecado. Porque aí você teria que aceitar que o ser humano ele é só a sua parte espiritual. E quando você, enquanto que a Bíblia fala o quê? O que nós estamos aguardando? A redenção do nosso corpo. Então, para Deus, o ser humano completo é a sua parte, o seu homem interior, corpo, alma e espírito, ou alma e espírito, depende da linha, né? Mas é essa parte e a parte física também. Que é essa a diferença do pensamento grego. Que para o pensamento grego, essa aqui é uma casca que quanto antes se livra dela, melhor. E biblicamente não é isso. Biblicamente, o Deus que redime o nosso espírito, ele é o Deus que vai redimir o nosso corpo. Enquanto esse corpo não for redimido, o homem não está e sua natureza completa redimido. E por que o corpo tem que ser redimido? Porque ele faz parte da criação de Deus. Aliás, não é o corpo que tem que ser redimido, é toda a criação de Deus. Material tem que ser redimido. O sexo faz parte disso? Agora eu... Esse é o ponto, o chave do... Não é só nos baseiam. Eu não sei, a argumentação do pastor Fontenelle é dele, não é a minha, né? Mas ele diz o seguinte, ele me colocou umas minhocas legais na minha cabeça. Ele fala assim, a gente baseia em meio versículo que pode ter sido traduzido de maneira não tão feliz, para dizer, não tem sexo no céu. Ué, se tinha no jardim do Éden, por que não pode ter no céu? De forma santa, lógico. Não sei. Eu entendo. Eu entendo, se me permite, eu entendo que assim, Deus foi com você que ele discutiu isso, não? Não entendi. Não foi com você que ele discutiu isso, não? Eu acho que sim, sim. Tem relação com o Jardim. O que eu entendo, o propósito de Deus para esta vida terrena e para a outra, nós vemos ali propósitos distintos, que são complementares. O sexo, sem dúvida alguma, é algo importante, mas se nós lermos Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, é interessante que Deus fala de uma forma muito clara, né? Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra, terra física, não o mundo vindouro, embora a consequência de tudo aquilo, o resultado de tudo aquilo que for enchido aqui, no caso dos crentes, certamente povoará lá, mas o propósito de Deus na vida vindoura não envolve o sexo, o casamento e outros elementos. O contexto é outros, os propósitos são outros. Eu acho que também, acho que uma outra passagem muito significativa é 1 Coríntios 6, onde Paulo fala assim, que Deus criou, Deus criou o estômago para os alimentos, e os alimentos para o estômago, mas que na ressurreição Deus vai anular tanto um quanto o outro. Não, vai ter comida lá. Mas veja só que, mas veja só que a discussão do capítulo é justamente a questão dos irmãos que estavam se envolvendo com prostituição e todas essas coisas. Então, na verdade, a mensagem que ele queria é falar o seguinte, realmente hoje, Deus, na atual condição, Deus criou o sexo, mas que tanto uma coisa quanto a outra, Deus, ele vai anular. Então, eu acho que, que isso está de acordo com a Bíblia. Eu acho que é mais fácil você extrair pela Bíblia a ideia da ausência do sexo na vida vindoura do que a presente. É lógico, até por causa da tradição. Não é só tradição, não, é pela própria Bíblia. Não sei. Eu tenho um pé para trás porque nós temos uma brutal herança católica-romana e de outros grupos que entendem que o pecado original teve a ver com a sexualidade. Mas aí já é distorção, né? Então, sim. Mas nós carregamos todo esse inconsciente coletivo nas costas aí, né? Por exemplo, ah, é para encher a terra. O sexo é para encher a terra. Mas e o sexo prazeroso, que também tem essa acepção negada pela Igreja Romana durante muitos séculos? Só tolerava para... Mas a Bíblia deixa bem claro, né? Então, se a Bíblia deixa bem claro que é para desfrute, no céu pode ser só para desfrute e não para procriação. Todas essas coisas... Veja, isso é especulação absolutamente inútil porque não acrescenta nada e não vamos chegar a definir... É o famoso sexo dos anos. É o sexo dos anos. É o famoso sexo dos anos. E é mesmo. Literalmente. É verdade. Essa discussão me faz pensar numa das discussões que havia na Idade Média onde alguns teólogos discutiam, é muito conhecido isso, né? Quantos anjos cabiam na ponta de um alfinete. Quer dizer... Tem até a história que Constantinopla foi derrubada enquanto eles ficaram calculando quantos anjos cabiam na Idade Média. Pois é, não faz o menor sentido. Agora, voltando para Enoque e Elias. Pastor Hignaldo, o que eles estão fazendo? Onde eles estão? O que aconteceu com o corpo deles e o de Jesus? Então, vamos lá. Eu acho assim que algumas coisas na Bíblia nós temos que aceitar o silêncio, né? Nós temos que aceitar o silêncio. Não é sempre apelar para Deuteronômio 29 e 29, né? Não é sempre apelar para aquilo. Mas nós temos que reconhecer o que a Bíblia fala e o que a Bíblia não fala. Então, a grande questão que os dois foram para o céu, não resta dúvida. Deus os arrebatou para si. A questão aqui levantada, e que também vou concordar com ele, é como que eles foram para o céu. Corpo natural, eles foram em espírito ou eles foram em corpo glorificado? O que nós podemos tomar é até por inferência. Primeiro, por espírito, nós já vimos que não pode ser porque eles não morreram. Teria que ter morrido. Aí nós temos a questão corpo natural ou um corpo glorificado? Nós temos a afirmação de Paulo lá em 1 Coríntios 15 e 50, e é importante entender o que Paulo fala ali. Ele fala assim, porque carne e sangue não podem dar o reino de Deus, mas acho que a continuação do versículo é que torna a coisa clara. Nem a corrupção herdar, nem a incorrupção herdar a incorrupção. Ele está justamente mostrando que na atual condição humana de queda, o homem não pode desfrutar do mundo celestial. Então nós temos que lembrar e sempre frisar, sim, a matéria é matéria criada por Deus, o ser humano completo é criado por Deus, mas ele está numa condição hoje que não é a condição perfeita. Ele está numa condição de corrupção e essa condição de corrupção, ele não pode acessar as coisas de Deus assim. Ele precisa de uma transformação. Aí é onde nós temos 1 Coríntios 15 e 51 em diante ali, ele vai falar dessa transformação. E a gente pode perceber que essa transformação é muito além de estar morto e voltar a viver. Porque, como já foi colocado, quando ocorrer essa ressurreição, a gente está em ressurreição, a gente pensa, está morto e voltou a viver. É mais do que isso. Porque quando Jesus vier, você vai ter os mortos que ressuscitam e os vivos que são transformados. Esse é 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15. Então, essa transformação, ela é necessária para que o homem possa ter acesso a essas regiões celestiais. Então nós só podemos, dessa visão, deduzir que tanto Elias como Enoch tiveram que passar por isso para poder adentrar as regiões celestiais. Agora, se você me perguntar a finalidade, como eles estão lá, nós temos que admitir que a informação a respeito da região celestial, embora você tenha muita ideia, ela é limitada para aquilo, para a nossa curiosidade, ela é ainda muito limitada. O senhor tem ideia do que nós vamos fazer no céu, ou para o senhor Valente? Tem uma harpa e você já? Poxa vida, né? Não sei se existirão esses instrumentos mesmo em termos materiais, está aqui falando, mas eu creio, Heber, sinceramente, bom, antes de tudo, eu não concordo com essa visão que alguns, não somente ateus, céticos ou ímpios, dizem, né? Ah, se for para o céu para ficar cantando, essa visão muito reducionista do céu, eu prefiro para o inferno porque lá vai ser divertido. Alguns, obviamente, fazem uma caricatura disso. Eu creio que estar na presença de Deus de forma mais íntima, mais esperta, de forma mais próxima, ou melhor dizendo, mais profunda, é algo que será algo tão inigualável que isso nos encherá de um gozo, de um êxtase tão intenso que a eternidade toda será muito pouco para isso. Então, a presença de Deus, de fato, nos constrangerá a queremos constantemente adorá-lo, bendizê-lo e louvá-lo por toda a eternidade, né? Agora, só voltando em outro assunto que foi aqui colocado, se você me permite também, tem a ver absolutamente com o nosso tema, essa ideia de que o corpo físico de Enoque e Elias, eles foram ao paraíso, ela aparece em alguns textos apócrifos, vários textos apócrifos, livro de jubileus, o texto pseudepígrafo de primeiro Enoque, o texto pseudepígrafo também do testamento de Abraão e outros falam sobre isso. Mas havia uma concepção antiga no judaísmo, Heber, que dizia que o jardim do Éden, chamado em hebraico Gan Éden, como ele era físico, então, quando as pessoas morriam ou partiam desta vida para outra sem morrer, como o caso de Enoque e Elias, eles voltavam para esse Gan Éden, que em hebraico é o jardim do Éden físico. Então, tem um texto muito interessante que eu separei, se você me permitir aqui, é o evangelho pseudepígrafo de Nicodemus. No capítulo 9, versículo 1, é um texto que data aproximadamente do terceiro século, olha que interessante que ele nos diz, ele diz o seguinte, é o evangelho de Nicodemus, capítulo 9, versículo 1, E quando os justos entraram pela porta do paraíso, saíram dois anciãos aos quais os santos pais perguntaram, os pais do Antigo Testamento, quem sois vós que não vistes a morte nem descestes ao inferno, mas viveis de corpo e alma no paraíso? Um deles respondeu e disse, eu sou Enoque, aquele que agradou ao Senhor e foi trazido aqui por ele. Este é Elias, o tesbita. Tem outro texto, que é o texto, o livro apócrifo do Apocalipse de Elias, no capítulo 35, versículo 2, que data aproximadamente do segundo século, embora alguns venham colocá-lo mais tardiamente entre o século 7 e 8, ele diz o seguinte, que Enoque e Elias ouvirão dizer que o desavergonhado, é o nome dado ao anticristo, apareceu nos lugares santos, como a referência a Mateus 24, e então eles descerão dos céus para lutar contra ele. Daí o fato de muitos inferirem que Enoque e Elias serão possivelmente as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11. Então, ah, então isso tem base no Apocalipse. Sim, sim, Apocalipse de Elias, capítulo 35, versículo 2. Isso é interessante porque, assim, os próprios textos apócrifos ou pseudepígrafos, eles não são unânimes quanto ao estado ou condição em que Enoque e Elias se encontram neste lugar onde eles foram. Então, muitos entendem que eles foram, literalmente, para um jardim do Éden, que é físico, e que, portanto, eles estão ali de corpo e alma fisicamente, porque, na mentalidade antiga judaica, nos finais dos tempos, Deus restauraria tudo, inclusive, o Éden no seu sentido material e físico. Nós não sabemos, biblicamente, se isso exatamente ocorrerá, embora em Apocalipse 21, 22, nós vemos um retrato muito semelhante àquele de Gênesis 2 ou 3, mas é possível que isso seja um midrash, ou seja, uma leitura em tom milético, onde o apóstolo João, ele retrata o céu e o mundo vindouro com base em toda a herança judaica antiga, em toda a tradição. Então, por isso que acaba sendo um pouco complicado as discussões em torno do simbolismo ou da literalidade, por exemplo, de Apocalipse. Então, esses dados, eu creio que são interessantes nesse sentido. No próximo bloco, vou perguntar para o pastor Aguinaldo, como é que ele imagina o céu? Se é mais ou menos assim como o pastor Vailati, um bom hebraísta, acabou de descrever em termos de Éden e tudo mais, ou se vai ser um lugar só espiritual, se vai ter rua de ouro mesmo, enfim, já já a gente volta. Bom, pastor Aguinaldo, como é que vai ser o céu? Eu acho muito importante fazer essa colocação porque nós acabamos tendo uma herança cultural que atrapalha as coisas. Então, justamente essa questão do anjinho lá no céu tocando arpinha, né? Então, isso é uma coisa muito que desde que você é criança vê os desenhos, então você acaba pegando aquele conceito e fica um conceito muito vago, muito sem sentido. então as pessoas, você acaba escutando isso mesmo, né? Eu já escutei isso de uma gente que fala assim, ah não, o senhor vai ficar tocando arpa não é comigo não. Aí eu costumo dizer assim, olha, a outra opção também não é, a outra opção não é melhor não, viu? Bem pior. É bem pior. Então, assim, isso acaba às vezes atrapalhando. Mas se fosse para falar um pouquinho do céu, eu acho que talvez a palavra que a gente teria que usar seria indizível. Eu gosto quando o Paulo Alin segundo o Coríntios 12, que ele fala da experiência dele, que acho que também encaixa muito aqui, né? Ele fala no corpo, fora do corpo, foi ao terceiro céu, foi ao paraíso, acho que encaixa muito aqui nessa discussão, mas ele fala assim, que viu coisas que o homem não é lícito falar. Na verdade, alguns dão a ideia assim de, não é possível falar. Então, nós temos que pensar que quando a gente está falando da realidade espiritual, nós estamos falando de algo totalmente diferente do que nós temos aqui. diferente a ponto de não ser possível você fazer uma comparação satisfatória. Então, toda a Bíblia, ela acaba usando muita metáfora, muita comparação, justamente para dar uma ideia. Então, vamos falar rosa de ouro, por quê? Porque a ideia de ouro é algo precioso, né? É algo que vale muito, é algo que nesse mundo aqui tem valor. então a linguagem ela vai usar para tentar chegar pelo menos perto. Isso, acho que a gente tem uma amostra disso muito forte quando o João, ali no capítulo 4 e 5 do Apocalipse, ele vai descrever o que ele vê e ele fala assim, era semelhante, era como, era parecido. Porque, assim, não tinha comparação, né? Eu até fico falando, fala assim, naquilo, e vi os animais, eles eram cheios de olhos por dentro e por fora. Aquilo ali era, se encontrar um negócio daquilo ali na noite, você sai correndo, cheio de olhos por dentro e por fora, mas como é que é um ser cheio de olhos por dentro e por fora? Então você vê assim que as coisas celestiais, essas coisas espirituais, o que nós sabemos é que é maravilhoso, além do que se possa descrever, e é bom. O que realmente nós vamos fazer lá, não há uma descrição bíblica, mas pode ter certeza que ninguém vai se arrepender, né? Talvez aquilo que Paulo já fala lá em 1 Coríntios 2, 9, é aquele que o olho não viu, ouvindo, não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se aqui já é bom, o que Deus preparou para nós, nós recebemos, já é bom, imagine lá. E também dentro do nosso próprio texto, que é João 3, 12, que Jesus fala assim, se eu falei das coisas terrestres, você não crê, imagine se eu falar das celestiais. Quem está falando do novo nascimento, que era coisa que você experimenta aqui na Terra, mas se eu falei das coisas terrenas, você não consegue crer, você não consegue compreender, você acha que tem que entrar no ventre de novo para nascer, você não consegue entender. Imagina se eu for falar das coisas que são lá. Então, não é nem porque Deus queira esconder, é porque a nossa mente nunca será capaz de absorver o que tem lá. Qualquer coisa que a linguagem humana possa exprimir, vai ser insuficiente para descrever para ser o céu. Ada Regina dos Santos, ela mora no Rio de Janeiro e ela diz assim, o fato da Bíblia aceitar que Elias foi levado aos céus em Redemoinho, não quer dizer que ele entrou no céu. Seu arrebatamento aos olhos de Eliseu, que presenciou, alcançou até ali, ou seja, onde o olho humano é capaz de alcançar. Porém, tenho plena convicção de que Elias e Enoque estão em algum lugar de glória e ainda não nos céus, que é para onde a igreja irá no dia do arrebatamento da igreja. Nesse dia, tanto Elias como Enoque como o pai Abraão entrarão nos céus no lar celestial juntamente com a igreja e com os que morreram em Cristo, a qual a Bíblia diz que vão ressuscitar. O que o senhor tem a dizer, pastor Vailati? Bom, antes de mais nada, você sabe como é a palavra Redemoinho que aparece, por exemplo, no contexto, sabe qual é a palavra hebraica aí? É Seará. Então ele vai para o Seará. Não tem conotações que lembra, é interessante, mas é a mesma palavra que aparece em Jó 38.1, quando Deus fala com Jó através do Seará. Na verdade, é a Seará porque é um substantivo feminino, que é uma referência à tempestade ou a ventos tempestuosos. Então, e a mesma palavra, inclusive, que aparece em Jonas 1.4, quando Deus envia no mar um grande vento ali que causa uma grande tempestade, a mesma raiz da palavra. Então, eu entendo que essa visão que foi aqui colocada, ela lembra mais ou menos aquilo que nós mencionamos em blocos, ou no bloco anterior, se não me engano, sobre a questão de um lugar intermediário. Mais ou menos a ideia do limbus patrum, que os católicos defendem em alguns luteranos. Eu entendo, Heber, que reiterando aquilo que eu já disse antes, tanto os santos do Antigo Testamento quanto os do Novo, eles são salvos pela fé. No Antigo Testamento são salvos pela fé em Havé. No Novo Testamento, a partir de Cristo, da sua encarnação, são salvos pela fé em Cristo. E, tanto os personagens do Antigo quanto do Novo Testamento, quando partem deste mundo, eles imediatamente estão na presença de Deus. E a Bíblia nos apresenta algumas expressões que podemos entendê-las como sinônimas para aquilo que comumente chamamos de céu. Então, nós temos a expressão seio de Abraão, a palavra paraíso, a palavra uranós, em grego, que é o próprio céu, mas todas elas, de uma forma geral, nós entendemos como sinônimas para este mesmo lugar. Nada daquela ideia de que há um lugar ainda intermediário, uma espécie de um purgatório para que depois a pessoa possa ir para o céu. Não. Entendemos que a pessoa, quando parte, tanto aquelas que morrem, que é a maioria esmagadora da humanidade, no caso dos crentes, em Cristo ou do Antigo Testamento, vão para o céu, como no caso também de Enoque e Elias, que ao não morrerem, assim como ocorrerá com a igreja do período da vinda de Cristo, irão diretamente para o céu, sem haver um local intermediário no que diz respeito a isso. É assim que, particularmente, eu sou propenso a compreender essa questão de salvação ou soteriológica bíblica. Soraya, de Salvador, capital da Bahia. Simplesmente, não se pode explicar como não se pode explicar o fato de o apóstolo João falar com detalhes da aparência de Jesus, até mencionando os olhos e a boca no livro de Apocalipse. Mas, quando se fala de Deus na Bíblia, não inclui nenhuma observação sobre a aparência do seu rosto. Porém, todos nós cremos que Deus e Jesus são a mesma pessoa. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas os pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei, Deuteronômio 29. 29. Mas, deixa eu só, eu queria fazer um comentário, porque essa, a que escreveu anteriormente, veja que ela fala assim, né, que ele, ah, ele não foi para o céu, ele foi para um lugar de glória. Então, existe, que lugar de glória é? Não, mas eu acho interessante, e aqui pegando o texto de 2 Coríntios 12, onde Paulo fala assim, que o tal homem, que é uma referência a ele mesmo, foi ao terceiro céu, e o, e disse que o tal homem foi ao paraíso. Então, assim, aí tem duas ideias, que normalmente são 10 Correntes, né, tem uma que acabou sendo popularizada pelo Grótios, que essa ideia de terceiro céu é assim, qual é o primeiro céu? O primeiro céu é as nuvens, o segundo céu qual é? O firmamento entre as estrelas, e o terceiro céu seria o mundo celestial, o mundo espiritual. Mas alguns, até porque Paulo, ele vem de uma tradição hebraica, e aí, eles tinham a ideia do céu em vários compartimentos, né? Então, assim também, a gente fala em céu, mas, como é o céu, né? Nós vemos, por exemplo, João vê um lugar lá onde ele vê as almas que foram mortas, capítulo 6, né, abriu o céu e vê as almas que foram mortas. Em outro lugar, ele está, e tem a adoração a Deus ali, estão os anjos, os querubins, adorando, estão os anciãos. Então, a gente pensa assim, quando a gente fala céu, a gente pensa o quê? Que é só uma sala aqui, mas, na verdade, você está falando de toda uma outra realidade. Então, o fato dele estar no céu, é porque ele está no lugar onde é o mundo espiritual, onde Deus habita, onde Deus, os anjos habitam, e, realmente, pode ser um lugar distinto onde é a sala do trono, onde Deus está, pode ser um lugar distinto, mas ainda é o céu, é esse mundo espiritual onde Deus habita, né? Sandro Silva, da Capital Paulista. Os profetas Enoque, o sétimo depois de Adão, e Elias, foram arrebatados vivos para o céu, mas não para ficarem por lá. As escrituras dizem que carne e sangue não podem herdar o reino do céu. 1 Coríntios 15, 50. Como estão profetizados para retornarem à terra e morrerem na metade da grande tribulação, isso significa que seus corpos não foram glorificados ainda, pois só serão quando ressuscitarem. Apocalipse 11, 11. Quanto à questão de João 3, verso 13, está se referindo ao próprio Cristo que nos trouxe a mensagem da salvação, como diz Romanos 10, 6 a 8, e Efésios 4, de 8 a 10. Que controvérsia que há? Na controvérsia que eu acho que há, você pode até pensar que sejam eles as duas testemunhas. Você pode levantar essa questão, mas você vai esbarrar em algumas coisas. Primeiro, o silêncio, que não diz nada. Eu acho que talvez a mais forte seja a própria afirmação de Hebreus 11, que diz que Enoque foi arrebatado para não ver a morte. Fazia sentido ele voltar para morrer. Nós não sabemos todos os objetivos, mas um dos objetivos é para não ver a morte. Então, se ele foi arrebatado para não ver a morte, por que agora ele vai ser enviado para morrer? Então, e biblicamente, você não tem nenhuma base para dizer que ele vai voltar e que ele vai morrer. Tem alguns, conforme esse texto que eu li agora há pouco, um dos apócrifos, ele diz isso, que Enoque e Elias virão à terra dos céus nos períodos escatológicos para combater e vencer o anticristo. Então, esses tipos de pensamentos, quer dizer, eles são muito heterogêneos na visão dos pais da igreja, de muitos comentaristas e assim por diante. Eu estive até aqui já debatendo esse tema e tendo em vista, principalmente, se não me engano, os versículos 3 a 5 e ou 5 em diante de Apocalipse 11, os milagres ali feitos no contexto das duas testemunhas lembram muito aquilo que Moisés e Elias fizeram. Então, eu particularmente sou propenso a entender que serão dois profetas ou dois pregadores anônimos no contexto escatológico que agirão no mesmo poder, virtude, enfim, espírito de Moisés e Elias, mas que não necessariamente serão os mesmos ou Enoque e Elias. Como o pastor Ignaldo bem colocou, a Bíblia não menciona esses elementos e eu entendo que se Deus realmente quis trasladar Enoque e Elias para não experimentarem a morte como nem todos experimentarão, como, por exemplo, no caso da segunda vinda de Cristo, então essa não é uma necessidade. Então, biblicamente, a morte não é uma lei necessária a todos os seres humanos. Isso parece soar uma coisa meio maluca, mas Enoque e Elias e a igreja do período do arrebatamento provam que essa não é uma lei necessariamente que deverá ser cumprida por toda a humanidade. E qualquer base base dos dois ela é sempre buscada nos apócrifos. Inclusive, se não me engano, Eclesiastes tem um versículo de Eclesiástico que ele dá a ideia de Enoque voltando nos últimos tempos. Mas pensa assim... Não fala não de apócrifo perto dele, porque ele acredita no apócrifo. Não, mas... Eu gosto, mas não os vejo como inspirados. Sabe a diferença, né? E assim, seria muito interessante se fossem ambos e eu ficaria muito feliz se o autor do Apocalipse tivesse escrito lá, olha, aqui Elias e Enoque estão voltando. Que era o evidente de fazer se fossem ambos, né? Mas não está escrito lá, não está escrito, não está escrito, né? Exato. O Saldo Alves, ele mora em Gravatá, Pernambuco. A respeito de João 3, 13, compreendo que ninguém está escrito num tempo atemporal. Pois é sabido que antes que a Terra existisse, Jesus já existia e da sua descida para cumprimento da profecia, Abraão, Elias, Enoque e até o mesmo o ladrão da cruz, apenas para ilustrar subiram ao céu da mesma forma o turbilhão que envolveria Elias não deixaria para Eliseu o testemunho sobre o corpo natural ou glorificado que seria levado. Então, a Bíblia deve ser entendida tanto pelo cumprimento como pelo cumprido e as promessas e profecias são reveladas aos escolhidos pelo Espírito Santo e Deus no coração dos escolhidos. Eberts, se você me permite, tem um detalhe interessante, acho que eu mencionei bem por cima no início do nosso debate. É interessante que as expressões, por exemplo, os versículos 3 e 7 de João 3, João capítulo 3, versículos 3 e 7, eles normalmente trazem aquela famosa expressão nascer de novo. Mas o texto grego, ele traz a expressão genete anotem, que pode ser talvez melhor traduzida como nascer do alto. Esse advérbio de lugar, anotem, ele aparece três vezes em João 3, no versículo 3, versículo 7, versículo 31, e o versículo 31, ele parece corroborar essa ideia de que a tradução nascer do alto talvez encaixe melhor, porque João 3, 31 diz, aquele que vem de cima, grego anotem, vem do alto, é sobre todos. Aquele que vem da terra, é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então aqui, as expressões aquele que vem de cima e aquele que vem do céu são expressões sinônimas, o que envolve mais uma vez a conversa que Jesus está tendo com Nicodemos. Então ele está dizendo, eu vim do alto, eu vim, anotem. Então eu sei do que eu estou falando, a sabedoria que eu estou aqui ensinando, o conceito de salvação que eu estou trazendo, de ter que nascer do alto é importante porque eu vim de lá, mas vocês que não vieram de lá, como você Nicodemos, você tem que nascer do alto. Eu vim de lá e você também tem que nascer de lá para poder compreender aquilo que eu estou lhe dizendo. Então esse jogo de palavras aqui é extremamente pertinente para a nossa discussão nessa noite. Euclides Messias Alves, ele mora em corpos glorificados, pois mesmo que eles não provaram a morte, a Bíblia afirma que no céu não entra pecado. Essa segunda parte, João 3,13, refere-se ao homem comum que não pode entrar fisicamente na presença de Deus, assim como os anjos que o servem a não ser se o Senhor quiser fazer como Elias e Enoque. Enfim, né? Oswaldo Alves, lá de Gravatá em Pernambuco. Eu já não li a mensagem dele? Já. Aqui está pulando aqui. Jardel Sousa de Imperatriz do Maranhão. Existe um grande mistério sobre esse assunto, porém a Bíblia descreve que ambos não provaram a morte, ou seja, terão que morrer. Por isso, há uma linha de interpretação bem aceitável que é as duas testemunhas do Apocalipse, lembrando que não se trata de reencarnação e sim de uma preservação exclusiva desses dois homens que tiveram uma intimidade com Deus ímpar ao ponto, creio eu, que para decretos e deuses especiais Deus age de forma extraordinária para tal propósito. Creio piamente que são Enoque e Elias as duas testemunhas do Apocalipse. Com relação a seus corpos, acredito que estão de uma forma oculta, como foi no caso de Moisés no Monte Nebo. Ressalvo que no caso de Elias e Enoque não mortos e sim vivos e preservados por tal obra apocalíptica, mistérios e Deus. Éber, é só um detalhe se você me permite. Se eu seguir a lógica do nobre telespectador, então se Enoque e Elias têm que morrer, então toda a igreja que estará viva durante o arrebatamento também em algum momento terá que voltar à terra para morrer. Então, essa lógica muito comumente propagada nas igrejas ela se mostra falha por isso. Então, toda a igreja que será arrebatada por que não morrerá nesse contexto então em algum momento terá que voltar à terra para morrer. Então, há uma falha nesse tipo de raciocínio biblicamente falado. Eu acho assim um fenômeno que é comum é a pessoa fazer afirmações como se a Bíblia dissesse e a Bíblia não diz. Não existe nenhum lugar da Bíblia que diz que eles têm que voltar para morrer. Exato. Sobre o assunto a única informação que nós temos é que justamente ele foi arrebatado para não ver a morte. Mas você não tem mais nenhuma informação. Então, essa eu acho que é uma coisa muito comum. A pessoa ouve, ouve, ouve e ela acaba tomando por Bíblia algo que é só um ponto de vista de alguém que expressou. Ruti, Orbinati de Maringá no Paraná. Paulo não foi até o terceiro céu? Então, tem mais céus acima. Onde está o trono de Deus ninguém subiu. Mas os outros sim, eu acredito que estão lá. Ó, se subiu até o trono de Deus eu não sei. Mas Isaías viu o trono de Deus e falou com Deus sentado no trono. Lembrando que Isaías teve uma visão assim. A diferença é que ele não foi trasladado de alguma forma para estar lá. Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios 12 quando ele diz conheço um homem ele mesmo não sabe em que circunstância se deu. Ele diz se no corpo, se fora do corpo não sei, ele diz eu tive uma experiência maluca, ele diz eu não sei explicar o que ocorreu comigo mas ou em visão ou não ou em espírito como popularmente falamos eu não sei eu só sei que eu vi coisas que não dá para transmitir ele mesmo não deixa claro o que ocorreu com ele. Então aí que é uma questão complicada. E em cima disso é assim em cima disso você dizia que são vários andares do céu um cadê o judaísmo diz que existem sete andares outros contextos dizem que existem nove céus obviamente eu acho que é muita especulação talvez por causa da palavra hebraica chamaym a céu uma curiosidade nunca aparece no singular no antigo testamento sempre aparece essa palavra no plural assim como água água nunca aparece água sempre maim águas céu nunca é um céu único é chamaym é céus talvez essa pluralidade que o subjetivo traz tenha ajudado a contribuir para que o imaginário popular judaico viesse a criar a ideia de múltiplos céus imaginário até a página dois porque Paulo não fala terceiro ele fala está na bíblia não estou dizendo só do terceiro eles estão me referindo a visão judaica de sete ou mais céus tudo bem mas se há mais de um há o que ele quis dizer com o terceiro céu exatamente porque você vai além do que está escrito o que ele quis dizer eu não sei mas ele podia ter dito fui ao céu mas ele não fala ele não fala fui ao terceiro e aquela visão de que primeiro o céu as nove segundo o espaço é o terceiro o mundo celestial podia ser essa ideia de terceiro céu qual que é o primeiro? o primeiro é o céu das nuvens o segundo o espaço sideral e o terceiro é o céu essa é uma interpretação dada essa é uma interpretação que era Bolsonaro no corrente para fugir da especulação de sete céus doze céus cinco infernos doze infernos brincando até com essa questão eu até brinco às vezes quando eu falo com os irmãos se há o terceiro céu então tome cuidado porque existe o quinto dos infernos tem que tomar cuidado com essa questão Jonas Alves da Silva ele mora em Araguari nas Minas Gerais não tem explicação ou aceita o que está escrito ou não ei Jonas Luiz Fernando São Francisco de Paula nas Minas Gerais quanto à enquete eu acredito que somente Jesus subiu aos céus com corpo de glória Helio Barbosa Teixeira Pinto Júnior de Fortaleza no Ceará creio que João falou disso de um modo geral não contando com exceções supracitadas aliás uma pergunta rapidinha aqui se Elias e Enoque foram para o céu com o corpo glorificado como vocês disseram então eles antecederam Jesus na ressurreição o primeiro corpo glorificado não tem que ser o de Jesus mas aí tem um detalhe quando nós lemos o texto de 1 Coríntios diz que Jesus é a primícia dos que dormem no sentido de que ele é o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer Elias e Enoque não ressuscitam mesmo porque eles não morrem como irão ressuscitar aqueles que não morrem esse é o primeiro detalhe segundo detalhe que foi anunciado bem no início da matéria sobre Moisés que você comentou muito bem essa visão de que Moisés claramente ressuscitou é uma visão adventista sobretudo adventista que aparece em outros grupos e que não está claramente especificada ou explicitada na Bíblia é uma inferência devido principalmente a que aquele encontro famoso do monte da transfiguração de Mateus 17 paralelos mas ali é possível que Pedro João e Tiago tenham tido uma experiência visionária ainda que em conjunto porque o substantivo grego que aparece ali é rorama ou seja eles tiveram uma visão normalmente os adventistas e outros grupos que entendem que Moisés efetivamente apareceu ali porque ele já ressuscitou eles entendem que não é esse o caso e eles questionam dizendo mas que história é essa será que houve então uma visão tríplice isso não seria absurdo eu entendo que não para um Deus que criou um mundo universo como nós o conhecemos do nada para um Deus que abriu o mar vermelho para um Deus que mandou codornizos e carne e que fez tantas coisas maravilhosas como estas para um Deus que ele mesmo se encarnou da pessoa de Jesus que impossibilidade ou dificuldade haveria em dar uma visão tríplice para Pedro, João e Tiago no monte da transfiguração eu não vejo nenhum tipo de problema com esse tipo de interpretação particularmente embora admita que ela seja também questionável então mas é que o problema aí vamos explicar para o telespectador por que que Elias e Moisés não podem aparecer no mundo eterno porque pela teologia adventista de outros grupos quem morre não está vivo não vive no céu nem em lugar nenhum ele está morto ele está morto até ressuscitar então Moisés tinha que ter ressuscitado já porque ele apareceu no novo testamento Elias não Elias não morreu então está tudo bem o problema é com Moisés essa é a questão nós cremos na vida após a morte na vida consciente após a morte não de forma total né irmão tem que ressuscitar não plena exato não plena o que não é pleno é que o nosso tempo acabou então pastor Ignaldo muito obrigado por ter vindo eu agradeço pastor Varlatti muito obrigado também obrigado e os dois eruditos estão à sua disposição pelo site vejam só.com.br vai lá na aba convidados localiza o contato deles e manda suas perguntas e-mails convites ofertas eles aceitam tudo tá bom quem é que vai ganhar o brinde da grade o relógio Everton lá de Santos Dumont nas Vidas Gerais parabéns para você que fica com a gente que fica com essa emissora a paz e a graça de Jesus nós nos encontraremos no próximo vejão tchau 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 A CIDADE NO BRASIL